Hello, you guys! Como vocês estão? Meu nome é Thiago Vannecock Siqueira, sou administrador e leciono inglês há quase 20 anos e estou com a ideia de montar um canal aqui no YouTube. Esse canal vai ser um canal bilíngue, na qual a gente vai usar as técnicas mais modernas da linguística para tornar você um cidadão bilíngue. Se inscreve no canal e vamos juntos aprimorar nosso inglês. Como um canal em bilíngue, agora a gente vai ter que falar inglês um pouquinho também. How are you guys? How are you doing? I'm Thiago Vannecock Siqueira. I've been teaching English for almost 20 years and I'm also a businessman. I'm launching an internet channel on the YouTube media, a bi-language channel for Portuguese speakers and everybody who wants to get better, improve in the English language. So, subscribe on your channel and let's go together on this trip to the English improvement. See you guys soon. Take care.